É certezas! Cara, eu tenho uma habilidade absurda De identificar pessoas, gente boa Eu sou tipo um olheiro de pessoas, gente boa Eu vejo um vídeo, vejo uma imagem e eu falo Essa pessoa é maneira pra caralho E normalmente eu posto vídeo no Twitter e falo Impossível essa pessoa não ser gente boa Impossível, não tem como, a pessoa é maneira pra caralho, com certeza E agora eu fiz um compilado Das pessoas, gente boas, com certeza E aí um cara me mandou assim Por que você não faz um react nesses vídeos E explica Por que que essas pessoas são com certeza Maneiras pra caralho Eu falei, eu vou fazer Então deixa o like, se inscreve, ativa a porra do sino Porque ajuda pra caralho o canal E vamos para os vídeos Primeiro vídeo, vídeo que viralizou Nos últimos dias, um vídeo da aglomeração Da galera pré-pandemia, da galera do colégio Caralho, churrascão de terceiro ano Tá maluco, muito doido E eu observo aqui um moleque Muito maneiro, que é o moleque da tábua de carne Vamos ver o vídeo Esse vídeo tem várias e várias camadas de humor inacreditável Começando com esse rapaz de short amarelo Que ele fica colocando 26 carnes na boca No início do vídeo Ele já mostra lá que veio Aqui ó Ele olha pra câmera Só que o foco do vídeo não é esse rapaz O foco do vídeo é o moleque da carne Que por acaso está com a maior tábua de carne da América Latina Bagulho parece uma prancha de bodyboard E no refrão da música Cheiro de amor no ar Esse moleque já mostra que ele é maneiro pra caralho Porque ele dá uma dançadinha Olha só, percebe só Ele já tá aqui ó Cheiro de amor no ar Moleque já é maneiro pra caralho Cheiro de amor no ar Contemplando a vida Cara, tá ligado uma dança de um cachorrinho Que fica Aí tu só vai colocar É um cachorrinho que fica em pézinho assim ó Dançadinho Esse moleque é idêntico, cara Olha isso E aí que vem um grande momento do vídeo O moleque tá lá Com a tábua de carne imensa na mão Começa a encochar a carne Sarrar na carne E aí vem os amigos sarrar nele Sarrar, tipo, sarrar mesmo Encochar o moleque Só que o moleque é tão maneiro que ele foda-se Ele tá ali pra libertinagem Não mora, irmão Sarrar aí Que eu vou sarrar aqui na carne Pega a carne aí que eu tô servindo geral Tá ligado? É de uma maneirice Que é isso, cara Olha lá Sarrar, assarra, assarra Sarrar legal Vamos sarrar Sarrar, assarra E continua servindo Porque o moleque é gente boa pra caralho E atenção aqui Quem vem pegar carne no fim do vídeo O esfomeado do início Não bastando colocar 14 pedaços de maminha na boca Ele vai pro round 2 Sarrador da carne Vamos ser amigos Daqui a uns 3 anos também, né? Porque também, no terceiro ano, o pessoal fica muito deslumbrado Uns 3 aninhos, pé no chão Ué, manda mensagem Vamos ser amigos, caralho Vamos servir carne aí Tábua o tamanho de um travesseiro Vamos nessa Excelente vídeo Próximo Esse vídeo agora é show do Thier Thier entrando no palco Cavaco Música começando Mas não é do Thier que eu estou falando Não é Vou deixar o vídeo rolar Depois eu faço as mesmas observações Música É isso aí Música E eu vou ter um novo geriatura Que você vai ter Fazer pedido E uma dança Fazer uma avisa Só comigo Eu vou mandar pra você agora Que você vai ter Estou falando Obviamente Do segurança Do Thier Esse rapaz aí Eu queria que fosse padrinho Do meu casamento Esse rapaz aí É dos meus Thier entrando no palco Thier entrando no palco Certo? O cara é segurança Bom segurança Vale frisar aqui Mas a pose dele De malandra Aqui ó Tá aqui Observando geral Foda-se Ninguém tem coragem De se meter com ele Ele é pica Ele sabe que ele é pica Tá aqui ó Só observando as pessoas Só observando os baderneiros De plantão O que acontece? O Thier vai Se apresenta Coisa e tal E ele vai cantar a música Porradão Que a música Todo mundo sabe Que ele vai cantar Todo mundo sabe Tá lá Show do Thier vai cantar Porradão É isso aí Me deu vontade De pular de um avião Mesmo tendo medo De altura E aí o cara Ele é tão maneiro Ele é tão gente boa Pra caralho Que ele fala Porra essa aí Vai tomar no cu Porra Tá maluco A música é óbvia Que ia tocar Tomar no cu Essa reação É de gente pica E num baixo Tu vai tomar no cu Ele vai Porra Isso aí não dá Caralho Tá maluco Olha essa porra aí Filha da puta E aí ele já puxa No símbolo maior De gente boa Do Brasil Olha aqui ó Olha aqui ó Ó irmão Eu não tenho ideia De como se toca um cavaco Eu nunca peguei Num violão Mas quando toca Um pagode que eu gosto Sabe o que eu gosto É natural Do ser humano Aqui ó Isso aqui é Caralho Porra Quem faz isso É gente boa gente Não tem mistério E ele continua Na arte do xingamento Do bem Porque ele fala Vai tomar porra Isso aqui vai se fuder Que isso Vai tomar no cu Caralho Porra Isso aí não dá Machuca o coração Ele dá uma mordidinha Do lado aqui ó Pensando em alguém Que é sortudo Ou sortudo o suficiente Pra transar com esse cara Porque esse cara aí Deveria estar no palco E o Thier Vigia as pessoas Uma palestra Um TED Talk Desse rapaz aí Pagaria 100 reais 200 reais Talvez mil reais Pra ver Ser humanaço Pra finalizar O que acontece Ele vai lá Soquinho no palco Porra Caralho Era pra eu estar no forrascão Agora bolado E ele se assusta E ele se assusta Com os fogos O cara é segurança Deve estar acostumada Se for Tomou sustão Porra Na moral Se algum filho da puta Baderneiro do caralho Tem coragem De ir pra cima desse rapaz Não fazer algum mal A esse rapaz Merece se fuder Na vida Beleza? Merece se fuder Na vida Porque esse rapaz É um anjo do céu É um anjo da terra Um anjo do céu Que tá na terra E gosta de ti Esse aqui não é um vídeo É um tweet Que fala Qualquer lugar que meu pai vai Ele tá com uma cerveja na mão E aí me aparece a foto Do ser humano Mais feliz do mundo Isso aqui é um ser humano feliz Cara O maluco tá em Paris Não bastando estar em Paris Ele fala Tomou uma cerveja Tá pedindo uma serva Essa torre aqui Pum Comprou uma cerveja E aí que vem o pulo do gato Porque eu desconfio Que não estivesse calor O suficiente Pra tirar a camisa Mas tirar a camisa Bebendo cerveja É um ato político Porque a pessoa Sem camisa Bebendo cerveja Ela quer mostrar Pro mundo Que ela tá feliz E a francês Mas o francês Não tira a camisa Tá em choque Europeu Filha da puta Deixa eu me brincar O maluco tá aí Porque ele merece Desgraça Porra Caralho Queria que esse cara Fosse amigo do meu pai Tá ligado? O nome dele é Cara de Carlos Papai Cadê o tio Carlos? Vamos brincar na cara dele Aí vai lá Brincar na casa do tio Carlos Ok filhinho Uns 20 reais pra você Dá 20 reais Cara de pai maneiro Pai que conversa com os filhos Sobre sexo Tá ligado? Filho isso aí pra você É muito natural E a conversa bem A mente aberta Conversa sobre droga Conversa sobre bebida É um pai gente boa É um pai gente boa pra caralho Pai gente boa Esse rapaz aqui Sem camisa Em frente pra Torre Eiffel Com uma Heineken na mão Com esse sorriso Caralho Sorriso de quem tá feliz Dá um abraço nesse rapaz Caralho E aqui Carioca Com certeza carioca Porque o carioca sim Ai irmão Tô no banco Acabei de sacar um dinheiro Tô feliz Tirar a camisa Na hora Pegar a cerveja Na hora Instantâneo É costume Isso aí é cultura Carioca com certeza Porra Que ser o manaço do caralho Próximo Esse aqui é pico Vídeozinho de 12 segundos Vamos ver primeiro Depois eu falo Correio 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 Beleza Você é uma gaiola? Não, não Cura minha mãe Uma vacina Tá sem peru É que eu tá Cura minha mãe Tá sem peru Isso aqui é o resumo Do Rio de Janeiro O Rio de Janeiro É essa porra aqui Vamos começar com o fato Das pessoas estarem filmando Porque elas esperavam Essa reação E essa reação aconteceu Porque o mais velho Pessoa que tem o apelido De mais velho A gente boa Com certeza É maluco Mas a gente boa Elas esperavam Uma patada Desnecessária Estúpida Do bem Correio 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 Beleza Você é uma gaiola? Não, não Vou cuidar minha mãe O mais velho É pica O mais velho É lelé Tantas ideias Totó O cara é pinalzinho Doido Varrido E aí O cara pergunta pro cara Isso aqui é uma gaiola? Ele não vai responder É, irmão Tá vendo, não? Não, não É o cu da minha mãe Tá sem peru Que isso? Moleque É uma atrocidade Assustadora Que isso? Tá vazio Tá sem peru É que ele tá Cura a minha mãe E aí Quando você não acha Que pode ficar melhor Tá de costas Tá vindo um carro Na direção dele Ele desvia do carro Sem olhar Esse rapaz A morte A morte Nem dialoga mais Com o mais velho A morte fala Qual é, irmão? Quer morrer? Aí o mais velho fala Vai tomar no cu O seu esqueleto Do caralho E aí a morte Nem dialoga Esse rapaz Vai morrer Quando ele quiser Se ele quiser morrer Com 246 anos Ele vai morrer, irmão Esse rapaz aí Não morre mais não É entidade isso aí Aí desvia do carro Aí o rapaz Fica em choque Ai, mais velho Porra, até maneiro pra caralho Mais velho é pica Ai, meu Deus Esse aqui é pica Tem um casal Um cara branco E um cara provavelmente negro E aí acontece isso aqui Apropriação cultural Você é branco Você é que inventou Você é branco Ai, meu Deus do céu Aí o namorado Que é negro Fala assim Vou preparar A armadilha Perfeita Amor O que você acha De colocar um turbante Aí o namorado branco Fala Porra, beleza Vou ficar lindo Aí, beleza O cara tá filmando lá Vou te ver como é que ficou Mostra aqui Mostra aqui Ele tá fazendo pose E aí que vem o pulo do gato É muito filha da puta, cara Apropriação cultural Caralho É um plano muito diabólico Esse cara é maneiro pra caralho Com certeza, irmão O maluco começa a dar tapinha Cara, o tapa É muito desnecessário Ai, meu Deus E eles começam a se bater E eles começam a se bater Você é branco Esse pra mim é absurdo Você é branco Você que inventou Você é branco É um cara desesperado De ser cancelado Você que fez Você que inventou Filha da puta Ai, meu Deus do céu Vídeo do André Pateta Vamos ver Carnaval, tá? Várias fantasias originais Pipocando aí E ele vai com uma das mais originais da história Que é de corpo escroto Eu tenho essa fantasia aqui também em casa Basta tirar a camisa Short Botar sungão Rua Corpo escroto Mas Ele foi o pioneiro nisso aí Vale frisar Que ele saiu de casa Com uma sunga apenas O que conta muitos pontos No índice de gente boníssima Porque o cara não precisa de nada Pra se divertir Ele precisa de uma sunga De um tênis De um óculos E de um corpo escroto Corpo maneiro? Não Mais ou menos Não Escroto Corpo escroto Moço Moço Você tá fantasia A dança antes Não, pera A dança antes Já me quebra Moço Você tá fantasiado de que? Corpo escroto E aí dança tal qual Um imbecil Pô irmão Esse rapaz aí É maneiro pra caralho E o corpo dele é escroto Ele não mentiu Não é um mentiroso não Rapaz fidedigno Um rapaz que honra As suas origens De corpo escroto Parabéns ao André Pateta Caralho Corpo muito escroto É um corpo muito escroto Não que o meu não seja Mas o dele é bastante Ele vai além da fantasia De corpo escroto E ri na cara de todos Com molejo escroto também Saculejo e dança escrota E o uso da palavra escroto Corpo feio Corpo bizarro Corpo fora dos padrões Não Corpo escroto Próximo Vamos ver o vídeo Porra irmão Não dá pra não querer ser amigo dela Porra Não dá Não tem como Olha só A repórter vai gravar uma passagem Mas se você vir alguém desfilando Na direção da tua câmera Você não tem o direito De negar Isso pra essa pessoa Deixa a pessoa se sentir A Gisele Bündchen Caralho E foi o que ela fez Bom desfile Tipo assim Essa moça tá desfilando Com a certeza Esse é o meu momento É por isso que eu batalei Minha vida inteira Por causa Tudo me levou Esse momento aqui E ó Esse tchauzinho É de gente maneiro Esse tchauzinho É de quem tá Debochando de geral Olha aqui Parou Ousada Porque ela para do lado Da repórter Requebra de ladinho Do outro Continua Eu te amo Eu te amo Moço Tu é pica E a repórter aqui Absurdo Absurdo Após que as pessoas Nunca lembrariam Dessa matéria Dessa porra toda Se não fosse Esse desfile espetacular Que mereceria estar No São Paulo Fashion Week Ou por que não Em Milão Em Paris Nos locais Das capitais Das modas mundiais Grande lista De gente maneira Gente do bem Gente do benzaço Gente do coração legal Gente maneiríssima E gente do caralho O que vocês acharam? Eu gostei pra caralho Deixa o like Se inscreve E ativa o sino Porque ajuda muito o canal Mano Na moral Se inscreve Ativa o sino aí Tamo junto É nóis Vida Ah Ah